Sim, primeiro objetivo cumprido. Ganhámos das três, já ganhámos esta, agora falta ganhar as duas que aí vêm, não é? Na Irlanda e depois aqui com a Série. Em relação ao jogo, acho que a equipa entrou muito forte no jogo, dentro daquilo que tínhamos. Perspectivado para o jogo, aproveitando aquilo que também tínhamos visto na equipa de Luxemburgo, uma equipa que tenta-se ir a jogar, e voltou aqui hoje a mostrar que mesmo em dificuldade procurou sempre-se ir a jogar, nunca foi uma equipa de ponta-feira para a frente e remeter-se só à sua defesa, procurou sempre-se ir a jogar, a tentar encontrar caminhos e tal. Nós sabíamos isso, sabíamos que se atacássemos com qualidade, quer individual, quer coletiva, com boa circulação, circulação rápida, e depois no momento da perda recuperássemos rapidamente, podíamos criar muitas dificuldades da equipa de Luxemburgo.